Vocês pediram, vocês cumpriram, agora eu também tenho que cumprir a minha parte, né pessoal? Então hoje eu vim aqui trazendo pra vocês o... Eita, a menina apareceu ali do nada, é um otaku, gente. Mas eu vim aqui trazendo pra vocês, finalmente, o tão esperado e agindo aos canais dos inscritos, parte 2! É isso aí, gente! Vocês bateram mais a meta de likes, gente! Tem mais de 800 likes! E muito obrigada pelo carinho, pessoal! Então hoje eu vim aqui trazendo a parte 2 pra vocês, né gente? Então, antes do vídeo começar... Meu Deus! O que é isso? Mas antes do vídeo começar, pessoal, eu já quero falar aqui que se seu canal não foi o selecionado, não fique triste porque foram mais de 30 pessoas que comentaram pra eu reagir aos canais deles, gente! Mais de 100 comentários! Então, primeiramente, muito obrigada pelo carinho! E se seu canal não foi o selecionado, não fique triste porque eu vou pegar aleatoriamente, viu pessoal? Eu não vou escolher, eu vou pegar aleatório pra valer, gente! Então, não fique triste, seu canal não foi o selecionado! E se vocês querem a parte 3, é só deixar a meta de likes! Hoje eu vou aumentar um pouquinho aí a nossa meta, pessoal! E a nossa meta de likes vai ser... 60 likes, pessoal! Eu sei que vocês conseguem porque vocês são demais, pessoal! Então, agora sim, sem mais informação, e vamos lá reagir aos canais de vocês, pessoal! Bora lá! Então, gente, pra começar o primeiro canal aqui é o canal da Jiu Baféu, gente! Olha só, pessoal! Uma coisa tem a ver... Olha esse banner, gente! Nossa, ficou muito bonito e muito criativo, pessoal! Eu gosto bastante de cores passeias também! Nossa, amei demais, viu Juju? Gostei muito! Ficou muito bonito! A GFX, a marca d'água... E esse coração aqui deu um tcham, gente! Eu gostei muito, pessoal! E outra coisa que eu acho muito bom e interessante você fazer no seu canal é colocar aqui seus perfis, pessoal! Tipo, se você tem Instagram, você coloca aqui o seu perfil no Instagram! Se você tem Roblox, coloca o seu perfil do Roblox, do Discord! Eu recomendo bastante! Se vocês quiserem que eu faça um vídeo ensinando, é só comentar! Eu já estou inscrito aqui também, pessoal! Então, a foto de perfil dela ficou muito fofa também, pessoal! Vamos ver se ela tem sobre... Ela tem sobre a bem organizada, que fala o que vai ter no canal dela... Muito bem organizada! Vamos ver se ela tem playlists! Sim, gente! Ela tem playlists! Ela tem especiais, gacha e gacha, Roblox, PC Gamer com pessoas que eu amo, jogos diferentes para amigas, notebook, tutoriais, Toy of Hell e tour pela minha casa no Map City! Gostei muito e ficou muito bem organizada! Fofamente demais! Então, vamos selecionar aqui um vídeo? Eu vou pegar... As cocas doidas invadiram o quê? Eu quero ver o que a coca doida invadiu! As cocas doidas invadiram o Brokei! Meu Deus, gente! Uma coisa que eu amo colocar é emojis, gente! Eu gosto... Se vocês perceberem, sempre nos meus vídeos vai... Nos meus títulos vai ter emojis, gente! Na maioria das vezes vai ter emojis, pessoal! Eu gosto bastante! E aqui ela colocou a participação, pessoal! Então, vamos deixar aqui o meu gostei para ajudar! E vamos ver a descrição dela, gente! Então, vamos ver aqui, ó! Aquela... Nossa, que organizado, gente! Eu amo emojis na descrição! É muito bonitinho! Então, vamos lá! Aqui ela fala os créditos, a inspiração... Seja bem-vindo! As redes sociais dela... O código da OCDela do Gacha... Parcerias... Nossa, gente! Amém demais, pessoal! Nossa, muito bem organizado! E isso aqui eu gosto muito de colocar, pessoal! É para saber sobre o que é o seu jogo, gente! O que você está jogando? Se é Gacha, se é Oblox, se é Friday... Se é outro jogo... Isso aqui você consegue organizar lá no YouTube Studio! Se vocês quiserem que eu ensine, é só comentar! Mas, enfim, gente, eu gostei bastante! Então, vamos lá agora ver o vídeo, pessoal! Então, bora lá! Oi, gente! São bem chamativas e isso é muito importante, pessoal! Então, agora sim, bora ver o vídeo dela! Vou aumentar um pouquinho... E lembrando que os canais que eu estarei reagindo estão aí na descrição para quem se interessar, a gente quiser se inscrever, ok, pessoal? Então, bora lá! Oi, gente! Primeiro, já amei a roupa da Coca! Olha só que estilosa, gente! Não sei passar, gente! Fica muito legal! E eu gosto bastante! Eu já fiz com outra roupa, eu não lembro qual, mas já fiz! É muito legal! E eu acho muito engraçado esses vídeos de... Tipo, alguma coisa invadiu o jogo! Eu acho muito engraçado! E eu mesmo já fiz no canal, pessoal! Eu acho muito legal e eu recomendo também, ok? Então, bora começar! Você tá dançando, né? Aqui é a Coca-Cola Arianna falando com vocês! Beijinhos! E aqui está a Coca Valente! Que que é isso, gente? E aqui, pessoal, o legal é que ela deixou o canal, né, gente? Da participante, pessoal! Isso é muito legal! Eu recomendo bastante também, pessoal! E uma coisa que eu recomendo muito também, gente... Aqui eu vou estar dando dicas também, viu, pessoal? Mas outra coisa que eu recomendo é colocar uma marca d'água aqui, ó, gente! Tipo, se uma pessoa vai clicar só no seu vídeo... Se ela não quiser sair dessa tela, tipo, se ela tiver com a tela inteira... Ela pode vir aqui, ó... E se inscrever, ó, aqui direto! Então, isso aqui é muito legal pra ela não ter que sair aqui e ir lá no vídeo! Então, eu recomendo, pessoal! Então, vamos ver aqui o vídeo! E eu volto com vocês quando eu terminar de assistir, ok? Gente, eu já tô terminando aqui de assistir o vídeo da Ju! E olha só, faltam só uns minutinhos, uns segundos, né, ainda... E uma coisa que eu recomendo bastante, gente... É no final do vídeo, assim, faltando uns 30 segundos, assim, pra acabar... Colocar isso daqui! Isso aqui, gente, é... Eu não lembro o nome exatamente, mas é quando você coloca em tela final, gente! Ou assim mesmo no final do vídeo! Aqui ela colocou um vídeo e aqui ela colocou o canal dela e o canal da participante dela, gente! Eu amo demais e eu recomendo bastante! Já deixei meu like aqui pra te ajudar, fofa! E muito sucesso pra você, JuJuBuffel! E agora sim, tenha mais enrolação e bora para o próximo canal! Gente, eu não sei vocês, mas é só eu que tô encantada com esse Bunny aqui, gente! Gente, que banner lindo, pessoal! Mas, bom, vamos voltar aqui pro canal, gente! Bom, pessoal, pra começar esse banner... Não, eu nem falei o nome aí, desculpa! Mas, enfim, gente, o nome aqui que eu estou reagindo agora é Camille Minebia! Muito fofo! E, olha, eu amei esse banner! Muito fofo! Muito cute! E, novamente, aqui ela colocou o perfil dela, né? Do Roblox, o TikTok e do Insta! Já me inscrevi pra te ajudar também, fofa! E a foto de perfil também tá muito fofa! Então, vamos ver aqui o sobre dela primeiro, ó! Ela tem o sobre, ó, bem bonitinho! Aqui ela fala o aviso, tudo mais, os links... Vamos ver a playlist dela! Ela tem playlist, ó, Roblox, atualizada hoje! Então, eita! E vamos ver agora os vídeos dela! Gente, olha! Gente, eu gosto muito de capas, assim, bem chamativas! Tipo, essa capa aqui, ó, bem chamativa! Essa também! Cores sempre bem saturadas, são as cores que mais chamam atenção! Tipo, a capa dela, o banner dela, gente! O banner dela, tipo, é bem... Chama bastante atenção! Então, capa também tem que ser... Tem que chamar bastante atenção! E eu amei demais! E eu tô... Ah, não! Eu quero ver esse aqui, ó, gente! Vem da Natasha! Mas, antes, vamos pausar! Vamos deixar aqui o like pra ajudar ela! E vamos ver se ela tem descrição, gente! Olha só! Vou mostrar mais! Olha que fofo! Então, aqui ela fala as redes sociais dela e tudo mais! E aqui, novamente, colocando qual o jogo que é! Aqui, ó, tem comentário fixado! Nossa, gente! Aqui tá tudo errado, ó! É pra ser fixado! Comentário fixado! Aqui tá afixado! Meu Deus, gente! Mas, ok! Encontrei a Natasha Panda no Bloxburg! Então, bora lá! Vem aqui, ó! Então, vamos começar, gente! Vamos ver aqui! E bora lá! Oi! Ursinha de Cursos! Não liguem esse 1 aqui na frente, né? Mas, gente, eu encontrei a Natasha Panda! Oh, que fofa! Ela começa a falar de um jeitinho muito fofo! E eu gosto bastante de sair de panda! Você começa assim, assim, assim! Gente, dá muita diferença! Olha só! Igual, tipo, vamos fazer a diferença aqui, ó! Olha só! Sem animação! Oi, gente! Tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês! Eu jogando tal jogo! Agora já, igual ela falou aqui, ó! Oi, gente! Tudo bem? Hoje eu estou aqui que eu vou jogar esse tal jogo! Então, vamos lá! Gente, dá muita diferença! Eu recomendo muito falar, assim, bem bonitinho, gente! Dá muita diferença e é muito bom! Então, bora continuar, pessoal! Aqui ela colocou a imagem da Natasha! Provas! Provas, pessoal! Aqui, ó, Natasha! Meu Deus, gente! Ó! Provas e provas e provas! Vamos ver aqui o momento que ela encontrou a Natasha! Vamos ver se ela encontra a Nath! Cadê? Ah! Nath! Eu sou safã! Meu Deus, gente! Cadê? Eu quero ver se ela encontra a Nath no jogo! Vamos ver! Pessoal, estou animada! Vamos ver! A casa da Nath, pessoal! Tira! Print! Meu Deus, gente! Vamos botar aqui! Casa de Natasha Panda! Olha só! Nath! Natasha! Meu Deus, gente! Não dá para mim entrar! Olha só! Que legal! E outra coisa aqui é ela colocar a marca d'água dela também, pessoal! Amei! Gente do céu! Nossa! Amei! Muito sucesso para você, Camille! Com certeza você vai crescer bastante! E parabéns por ter jogado com a Nath! Uhul! Agora sim, bora para o próximo canal! Bora lá, gente! Eita! Bora lá! Bom, gente! O próximo canal aqui é da Lili Miojinho, pessoal! Então vamos começar! Já estou inscrito aqui! E ela não tem banner, mas ela tem essa fotinha de perder muito fofa! Eu gostei muito! Gente, sempre tem que ter algo para atrapalhar! Antes era o cachorro, agora é o carro de venda passando, gente! Meu Deus do céu! Mas ok, gente! Bora continuar que isso não vai impedir nossa diversão! Então bora lá, gente! Vamos ver se ela tem sobre! Vamos ver! Olha, ela tem o sobre bem bonitinho e bem organizado! Gostei bastante! Não é grande! Mas desde que seja bem organizado, isso é muito bom, né? Vamos ver! Ela não tem playlist! Então bora lá, gente! Uma coisa fofa, se você estiver vendo o vídeo, é colocar playlist é muito bom, pessoal! Porque, tipo, quem assiste na televisão, é muito mais complicado procurar pelo vídeo selecionado! Então, tipo, um exemplo, se você está procurando como fazer um banner, para você não ter que procurar, 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 você pode criar, tipo, uma playlist, onde você coloca, tipo, tutorial, se a pessoa vai direto, onde provavelmente vai achar o seu vídeo pedido pela pessoa, gente! Então, eu acho que eu não vou entender o que eu quis dizer, mas eu acho bem importante de colocar, mas está muito linda ainda, viu, fofinha? Então, bora aqui para os vídeos! Gente, eu fiquei muito feliz, gente, com ele estar aqui, pessoal! Antes, vamos só pausar, que eu quero mostrar... Ai, tá, gente! Eu estou dando spoiler! Gente, olha que fofa! Eu até comentei, pessoal! Olha que fofa! Total, você é melhor aí, eu também! Vocês são os melhores inscritos! Já deixei aqui o meu like, pessoal! Gente, eu vou ver outro vídeo, tá? É porque eu fico muito feliz quando ouvi, gente! Olha só que fofo! E a descrição é a borboleta e coração, gente! Olha que fofo, pessoal! Ó! Eita! Eita! Mas agora, vamos ver um vídeo, né, pessoal? Vamos ver um vídeo mesmo! Vamos ver um vídeo legal! Todos os vídeos são legais, né? Vamos ver outro! Vamos ver mais um vídeo legal! Indo para a praia, mãe, filha e filho, dançando copa de Natal, Indo para o show de 2021! Vamos ver isso, gente! Estou animada! Então vamos deixar aqui o like para ajudar! E eu deixo isso aqui! Bom 2021, fofinhas e coalas! Amo muito vocês, gente! Então vamos ver, ó! Tem direito de autoragem? Então eu vou ver a parte onde que... Gente, eu tive que adiantar, porque no comecinho tinha direitos autorais, então eu tive que adiantar e eu tirei o volume também, pessoal, mas voltei, então bora ver! Olha que ela faz a historinha! Vamos ver! Olha, gente, que ela faz a historinha mesmo, Indo para o show! Muito legal, pessoal! Gostei bastante! Eu vou ver depois também todos os outros! Gente, amei muito! Gostei bastante! E, gente, mas novamente aqui, né? O emoji, né, gente? Eu amo emoji, pessoal! Então agora vamos para o último canal! Então bora lá! Ah, e Lili, muito sucesso para você também, fofinha! Tenho certeza que você vai crescer bastante aqui no YouTube! Bora lá! O próximo, infelizmente, o último canal que eu vou estar reagindo no vídeo de hoje é o canal da Clara Gamer BR! E é isso, hein? Gente, olha que banner lindo! Gente, eu fiquei chocada! Olha isso aqui, as boniquinhas mais fofinhas! E novamente aqui, ela colocou os perfis dela, vamos ver se ela tem sobre... Aqui, ó, eu só coloco oi, fofinhas e fofinhas, só que para gravar muitos vídeos para vocês! Espero que gostem! Os links! Vamos ver se ela tem playlist! Ela não tem playlist! Então vamos ver aqui um vídeo! E a fonte perfil muito fofa também! Então, pessoal, vamos ver aqui, ó! Vamos ver, pessoal! Cadê? Vamos selecionar o vídeo aqui! Cadê? Então, bora lá! Como jogar online com outras pessoas? Tutorial, gente! Cadê? Olha, tem bastante tutorial, pessoal! Então, vamos lá! Cadê, gente? Olha, eu vou ver um vídeo aqui, ó! Eu acho que eu vou ver esse aqui, ó! Cinco coisas que você não sabe sobre o craftista! Só que antes de irmos dar pause, vamos enchar o like e bora ver a descrição! Aqui ela falou, faça parte da família gamer, fim da descrição e aqui o nome do jogo, pessoal! Então, bora lá! Deixa eu só comentar aqui também, ó! Ui! Eita! Tá! Ui! Pronto, eu comentei! Então, vamos lá ver o vídeo dela, pessoal! E, novamente, aqui ela tem uma marca d'água, né, gente? Então, bora lá! Olá, meus sovinhos, sovinhas! Tudo bem com vocês? Então, gente, eu... Gente, que legal essas bonequinhas! E a Macy Skin também, hein, fofa! Gente, outra coisa muito legal também é a música de fundo! Vou fazer seis coisas que você não sabia sobre o Craftisman! Então, olha aqui! Ela colocou os cards... Bora lá pro vídeo! Vai! Mas, antes, galera, deixe seu like, se inscreva aí no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo! É isso aí! Então, gente, eu vou terminar de assistir o vídeo dela e eu volto com vocês! Claro, eu terminei de assistir o seu vídeo! Esse aqui, ó! Gente, eu amei! Muito, muito... Nossa, tem muita coisa lá que eu não sabia, viu? Gente, amei demais! Nossa, que o seu canal também, Clara, cresça bastante! Que você vai conseguir, fofa! Beijão! Tchau, gente!